Nesse processo 502.13.65.32, depoimento a senhora Ana Carolina de Souza Siqueira Lima Azevedo. Senhora Ana Carolina, eu sou juiz desse processo, a senhora foi chamada como testemunha, serão feitas algumas perguntas a senhora, eu vou pedir a senhora que as responda, certo? Ok. Senhora Ana Carolina, eu vou advertir a senhora, apenas porque a lei assim dispõe, se a senhora faltar com a verdade, a senhora responde ao processo criminal, certo? Entendi. De tudo isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público para as perguntas. Bom dia, senhora Ana Carolina, tudo bem? Bom dia. Senhora Ana Carolina, qual a sua profissão e onde a senhora trabalha? Eu sou engenheira civil, trabalho na Conterna Construtora. Ok. E quais as suas, qual a relação da Conterna com o Grupo Bertin? Os acionistas são comuns. Ok. E quais as funções que a senhora exerce lá no seu trabalho? Eu sou compradora, então eu faço toda a parte de negociação e compra de materiais e prestação de serviço. Ok. Senhora Ana Carolina, se eu poderia me esclarecer, por gentileza, qual a relação entre o Grupo Bertin e a Usina São Fernando, por gentileza? Por um momento, os acionistas tinham uma parceria e eram comuns, né? Tinha uma sociedade entre o Bertin e a família Boom Life nessa usina. Ok. Nas suas atividades profissionais, a senhora atuou também no interesse da Usina São Fernando? Sim. E quem era o seu contato lá? O engenheiro Emerson e o engenheiro Romo. E o que eles pediam para a senhora, normalmente? Eles pediam materiais ou serviços relacionados à obra da Usina São Fernando. Ok. No depoimento que a senhora prestou teramente no Ministério Público, foi questionado sobre alguns e-mails. Seria carolina.lima.com.br, 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 carolina.lima.com.br. A senhora confirma que esses e-mails eram relacionados à senhora? Sim. Ok. A senhora conhece a pessoa de Osvaldo Solfa? Conheço. Circunstancia, por gentileza? Ele é uma pessoa de confiança que trabalhava também para a família. Os acionistas, né? O Bertinho. Ok. E quais eram as funções dele nesse cargo de confiança que a senhora disse? Ele trabalhava de financeiro, coisas particulares. Ok. A senhora conhece a pessoa do senhor Higiene Zirigaray Neto? Conheço. A senhora poderia circunstanciar, por gentileza? Na verdade, eu não me recordo quanto eu o conheci, mas eu o conheço. Ok. E que tipo de relação profissional a senhora teve com ele? Eu já negociei algumas propostas para alguns serviços. A senhora pode especificar alguns desses serviços, por gentileza? Um deles foi a reforma do sítio. Ok. Eu encaminhei aí ao juízo deprecado alguns eventos do processo, excelência. Um deles seria o evento 2, anexo 314. Eu não sei se o seu eventuário tem como exibir para ela. O senhor tem aí... Tenho sim, estou apresentando ela. Ah, obrigado. Obrigado. É que nós temos aqui um documento anexado ao processo, que é o evento 2, anexo 314. É um e-mail que consta uma mensagem do senhor Higiene para o e-mail da senhora, datado de 1 de novembro de 2010, cujo assunto é proposta atualizada, residência Atibaia. Nesta mensagem, o senhor Higiene encaminhou uma proposta que, aparentemente, já havia sido combinada com a senhora por telefone e encaminhou uma conta bancária dele para depósito. Na sequência, a senhora determina que Oswaldo Sofa providencia o pagamento urgente do adiantamento do contrato de valor de 40 mil reais. A senhora podia, por favor, me explicar esse e-mail, por gentileza? Na ocasião, foi feita a negociação de uma proposta de serviço e foi encaminhado para o Sofa, para providenciar as questões de pagamento. Ok. E o que se referiu a essa proposta do Higiene? Eram serviços de reforma, estrutura metálica, num sítio em Atibaia. E o que se referiu a essa obra, senhora Ana Carolina? Por que esse e-mail foi encaminhado para a senhora? Foi solicitado pelo engenheiro Emerson, lá da usina São Fernando, que eu negociasse a proposta. Era uma proposta inicial, acho que de 260, em alguma coisa, e foi negociado em 225. Ok. Eu fiz a parte comercial. Ok. E por que a senhora encaminhou esse e-mail para o senhor Oswaldo Sofa? Por se tratar de assunto não relacionado à minha atividade na construtora. Tá, e por que a ele, então, por gentileza? Era relacionado a quem? Como eu peguei, o engenheiro Emerson não tinha autonomia ou autorização para me demandar contratações. Então, eu pedi o aval do acionista, o senhor Reinaldo Bertin, se eu podia fazer essa negociação. Ele falou que podia fazer. Também nesse e-mail, do evento 2, anexo 314, a senhora escreveu a seguinte frase, para o senhor Sofa, em relação ao senhor Higienes. Combinamos que os valores mais altos serão faturados para o mesmo, no caso de Higienes, e providenciaremos o pagamento direto ao fornecedor. A senhora poderia me dizer o que significa isso? Eu não lembro, na circunstância, como é que foi definido desse formato. Ok. É comum nas atividades da senhora fazer as compras e tirar a nota em nome de outra pessoa? Não, não é comum. A senhora tinha autonomia para fazer uma compra dessa maneira? Não. Ok. Quem era o seu chefe na época e quem lhe dava as ordens? Na época era o Pedro Rache. Ok. Da construtora, né? E em relação a esse fato? Está autorizado pelo senhor Reinaldo. Ok. Então foi o senhor Reinaldo, a senhora confirma, inclusive em relação ao depoimento prestado anteriormente, que foi o senhor Reinaldo que orientou a senhora a proceder dessa forma? Exatamente. Ok. Ok. Algumas mensagens aqui, também uma delas, o evento 2, anexo 321. A senhora solicita... Gostaria que fosse exibido para ela, por gentileza. Deixa eu ir aí, por gentileza. Nesse anexo 321, é um e-mail que o senhor e Gênes encaminham para a senhora e pede um depósito de 40 mil para dar continuidade à obra. A senhora confirma que recebeu esse e-mail e determinou esse pagamento, por gentileza? A todos os pagamentos que foram solicitados, eu me encaminhei para o Oswaldo Sofa. Ok. Eu não sei específico se era esse o e-mail, mas foi tudo que eu recebi, eu encaminhei para ele. Ok. Excelência, sem mais perguntas. O assinio de acusação tem perguntas? As defesas têm perguntas? Sim. O microfone, por gentileza. Bom dia, dona Carolina, tudo bem? Bom dia. Pela defesa de José Carlos Bunlai, a senhora poderia me responder o seguinte, quem dos acionistas do Grupo Bertin que coordena as atividades de engenharia? Olha, eu respondo para o senhor Reinaldo. Eu não sei se ele é o único que coordena ou... Mas ele coordena as atividades de engenharia? Sim. Está bem. Uma outra dúvida que eu tenho. Que empresa que fez esses pagamentos para o senhor Higines? A senhora se recorda? Eu não acompanhei na época, eu sei pelo processo. Certo. Mas a senhora se lembra se foi a Tinto Holding Limitada? Ou o frigorífico Bertin? Não. Não sei dizer. Tá, está bem. Só isso, excelência. Obrigada. Outros defensores têm negações? Bom dia, senhora Ana Carolina. Bom dia. A senhora participou ou presenciou a realização de alguma obra nesse sítio de Atibaia? Não. Nada? Não. Tá certo. Era só essa a pergunta. Outros defensores têm negações? Esclarecimento aqui do juízo apenas, a senhora Ana Carolina. Senhora Carolina, só para eu entender melhor, quem que solicitou a senhora que providenciasse esses trabalhos de reforma no sítio? Foi o engenheiro Everson. E qual que foi a explicação que foi dada para a senhora? Ele só pediu para eu negociar e se eu tivesse dúvida, tratar direto com o senhor Reinaldo. E aí eu peguei a autorização do acionista para a negociação. Mas entre as suas atribuições regulares estava isso de fazer reforma em sítio? Não. A senhora, pelo que eu entendi, trabalhava na usina São Fernando, isso? Sim, também. Fazendo obras para o Grupo Bertin, isso? Isso. E foi solicitado a senhora que fizesse, então, esse trabalho nessa reforma do sítio, isso? Excelência, pela ordem, a testemunha disse que não acompanhou a reforma. Foi a resposta anterior da testemunha. Foi solicitado que a senhora fizesse o quê, então? O que foi explicado em relação a essa reforma? Foi falado que era num sítio? O que foi falado para a senhora? Me encaminharam uma proposta de prestação de serviço e pediram para eu negociar valores. Seria de um sítio. Como é um item ou um tipo de serviço que não é da minha rotina, pediram para eu pegar a aprovação do acionista, que foi quem autorizou eu negociar. Então, era uma proposta de reforma num sítio? Exato. E a senhora saberia identificar esse sítio? Não. Só tinha sítio Atibaia. Eu não tenho mais detalhes. Tá bom, era essa a indagação do juízo, então eu vou aqui terminar a interrupção da gravação.